Oi, oi oi vídeo meus amersão Seja o vídeo mais em vídeo E no vídeo de hoje, galera Eu estou aqui para mostrar a minha conversa Com a Siri Sim, com a Siri Gente, eu consigo o Whatsapp da Siri Eu nem acredito que a Siri Tenha um Whatsapp, gente Ai, caí da cama Meu Deus, gente Quase caí da cama Aqui, na verdade, eu caí Tá, continuando Aqui a Siri, o contato dela está Eu não vou mostrar o número Porque é de um amigo meu Então, gente, vamos para a conversa Tudo começou aqui Eu disse, Siri, vou gravar Manda oi pro meu canal Até que eu não sei se vai pegar o áudio, tomara que sim, né? Deixa eu até aumentar aqui Oi, galera do canal Natasha Panda Aqui quem fala é a Siri Eu mandei kkk Vamos aqui Siri, canta ragatanga Vamos ver se a Siri sabe cantar, gente Olha lá quem vem virando a esquina Vem Diego com toda alegria Festejando Com a lua em seus olhos Gomaria contagia aí seu jeito de malandro Meu Deus, gente, é muito igual Siri, fala a frase Deixe o seu like Likezinho Like pandástico Deixa o seu like Likezinho Like pandástico Aí daí eu mandei esses aqui, ó Siri, eu vou fazer algumas perguntinhas para você Primeira Qual a sua idade? Olá, eu tenho 13 anos Gente, a Siri tem 13 anos Acabamos de descobrir Siri, qual o seu nome verdadeiro? Olá, meu nome é Jaciel Moura Gente, a Siri é o Jaciel Meu Deus E a Siri, que é barra Jaciel Tem canal que vai estar aí na descrição Siri, você sabe contar piada? Eu sim A Siri sabe contar piada Mas eu não pedi piada Porque eu não sei Siri, canta que tiro foi esse? Vamos ver agora, gente A Siri cantando que tiro foi esse Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Samba Na cara da inimiga vai samba Desfila com as amigas Obrigado, Siri Mas agora eu só quero que você mande um tchau E mande um beijo pro vídeo Tchau, galera do YouTube Um beijo pra todos vocês Que acompanham o canal da Natasha Se inscrevam e deixem o like no vídeo Seu like fantástico Isso aí, gente Deixa o like fantástico E a Siri me mandou mais dois áudios Que eu não ouvi Por nada Por nada Natasha, foi um prazer falar com você Então, gente Essa foi a minha conversa com a Siri Gente, é só uma brincadeira Não é Siri oficial É meu amigo Jaciel Que, gente Eu tô apavorada Do jeito que ele sabe imitar a Siri Sério Eu achei muito legal Minha Siri particular aqui Então, se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu gostei E se inscreve no canal É isso Um beijão E fui E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal